E aí São Carlos, bora! Eu tava ali! Ela também! Encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois virei meu cabeção Eu vou me levantar, tô lá onde ela está Fala pra ela Um outro lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Diz aí, vai! Que me pirou Um outro lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção O início dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, os meus olhos sempre atentos a seus movimentos E me pirou o cabeção Acho que é hora de uma apresentação E um diálogo sobre essa convenção E essa história de pirar meu cabeção Um outro lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou E me pirou o cabeção E me pirou Um outro lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou E me pirou o cabeção E me pirou E me pirou o cabeção Obrigado.